Vamos falar do Guarani ou Bugri, chega agora na tela da Bandi. Após duas goleadas na sequência, o Guarani vai ter contra o Brasil de Pelotas mais uma chance de se reabilitar na Série B. Mas além do momento complicado, outro aspecto pode pesar contra o Bugri. A equipe campineira não vence o Brasil de Pelotas desde 2018. Desde lá foram cinco partidas, com duas vitórias da equipe gaúcha e três empates. A última vitória ao Viverde foi em 2018, quando na ocasião venceu os gaúchos pelo placar de 2x1. Mas nessa Série B, quem se encontra melhor na tabela é a equipe de Daniel Paulista. O Brasil de Pelotas briga na parte de baixo, enquanto o Bugri luta por uma vaga no G4. Mas para alcançar o grupo de acesso, o Guarani precisa voltar a vencer na competição. Para esse confronto, o treinador espera contar com o Maxwell, que foi anunciado ontem e já treinou junto com o elenco. Mas para a estreia acontecer, o jogador ainda precisa ser registrado pelo clube no boletim informativo diário da CBF. Todinho, outro jogador que chegou nessa semana, também precisa ter o nome no BID. Mas mesmo que consiga, o jogador vai ficar de fora da próxima partida por questões físicas. Quem também vai desfalcar o Guarani é o Meia Regis, que levou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Vila Nova. Andrigo deve iniciar no lugar do camisa 78. No gol, a disputa pela posição volta a picar a cirrada. Isso porque Rafael Martins já retornou de lesão e pode ganhar espaço após duas goleadas sofridas pelo Bugri. Rapidamente, mantém o Lucão do break no comando de ataque ou não, em CH? A pergunta, o que eu faria ou o que ele vai fazer? Você faria. Não, Lucão banco. E para você, Greg? O que eu faria ou o que ele vai fazer? Você faria. Lucão no banco. E para você, Júlio Nascimento, o Lucão do break será mantido? Na sua opinião, você manteria ou não? Daria mais uma oportunidade para o Lucão. Minha única mudança seria o Alan Vito. Eu também faria esta única alteração, a entrada do Alan Vito no lugar do Matheus Souza e manteria o Lucão do break. Tem que dar uma sequência para ele.